Leonardo Silva Revisorio 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 Bom dia a todos. Eu acho que eu vou ser um ponto fora da curva, e eu não vou culpar vocês se daqui a 20 minutos vocês estiverem com vontade de me matar. Mas eu fico muito contente também de ter possibilidade de falar de um tema espinhoso para uma plateia, que em princípio eu acho que não vai estar muito aberta para o tipo de colocação que eu vou fazer, mas justamente por isso eu acho tão importante essa possibilidade. A maior parte das vezes que eu dei palestras desse tipo, as pessoas não sabiam do que eu ia falar. Algumas vezes que elas souberam antes, elas não deixaram eu falar. Nesse caso, os organizadores sabiam mais ou menos o que eu ia falar, e me convidaram assim mesmo. Então, muito obrigado, e é um prazer estar aqui conversando com vocês. Eu vou tentar trazer a visão evolutiva sobre alguns aspectos, mas como a gente está falando, obviamente, de alimento, eu vou falar um pouquinho rapidamente de alimento do ponto de vista evolutivo. Tudo é alimento do ponto de vista evolutivo. Para mim, isso aqui é alimento. É meio processado, mas em algum momento será alimento. Para um vegano, isso aqui é alimento. Para mim também. Para algumas culturas, isso aqui é alimento. Para mim, não. Para bactérias, para urubus, para hienas, isso aqui é alimento. Eu sou alimento, nós somos alimento. Então, na verdade, esse cartoon aqui eu acho muito divertido, porque, na verdade, tudo pode ser alimento dependendo do contexto. A gente tem uma situação, por exemplo, cavalos e coelhos, a gente não come. Os chefes aqui me digam se eu estou errado, mas os italianos comem com muita frequência. Então, o que para a gente precisa de uma crise econômica para outras culturas é no dia a dia. E, na beira do apocalipse, eu tenho certeza que a gente seria capaz de comer os nossos fetes. E quando a gente fala de apocalipse, aí a gente chega mais ou menos onde a paleontologia pode ajudar um pouco. Porque a história da vida, ao longo dos 4,5, aproximadamente, bilhões de anos da história do nosso planeta, é marcada por eventos apocalípticos. Cada um desses andares, vocês já ouviram falar, jurássico, triássico, terciário, ordoviciano, eles são marcados por eventos de extinção. Alguns maiores, outros menores. Eu estou marcando apenas alguns aqui, mas quase todos eles têm a ver com alimento. O surgimento da vida pluricelular, vamos dizer assim, que ocorreu há mais ou menos 500 milhões de anos no passado, tem muito a ver com o surgimento dos predadores, que geraram uma pressão para a modificação da vida naquele momento e uma diversificação gigantesca se deu. Então, o surgimento dos animais multicelulares tem a ver com o surgimento de predação. A grande extinção do cretáceo terciário, que levou os dinossauros à extinção, também tem a ver com o alimento. Você tem aquela nuvem de poeira levantada pelo impacto do corpo celeste, redução da produtividade das plantas, falta de alimento, falta de alimento, falta de alimento, uma grande extinção. E a extinção da chamada megafauna de mamíferos, mamutes, toxodontes, gliptodontes, que ocorreram em toda a parte do mundo quando os homens chegaram, também tem a ver com a pressão alimentar dos nossos ancestrais. Então, muito, muito da história evolutiva da vida tem a ver, obviamente, com a alimentação. Eu estou aqui, entretanto, para falar, inclusive isso foi dito no convite, um pouco sobre esse artigo que eu publiquei na Folha de São Paulo, alguns meses atrás, onde eu tento, na verdade, mostrar que a espécie humana é uma espécie como qualquer outra, e as suas ações no planeta Terra têm que ser entendidas como ações naturais de uma espécie que, como qualquer outra, está por aí tentando sobreviver. Eu uso como exemplo dois casos de extinção que são particularmente interessantes. Um deles se deu há 2,5 bilhões de anos atrás, quando surgiram esses micro-organismos chamados cianobactérias, e eles começaram a produzir oxigênio. Por 2 bilhões de anos antes, o planeta era praticamente desprovido de oxigênio. E nesse momento, a produção do oxigênio, que hoje a gente não consegue pensar a nossa vida e a vida do planeta sem oxigênio, foi, na época, o maior evento de poluição da história. Desestruturou todos os ecossistemas. E hoje, os organismos anaeróbicos, que são aqueles que não precisam de oxigênio, vivem em locais muito agradáveis, como a nossa gravidade digestiva, o fundo oceânico, as lagoas hipersalinas, por aí vai. E o oxigênio, naquele momento, foi um grande evento de poluição. Há mais ou menos 350, 360 milhões de anos atrás, houve a formação das primeiras florestas. Durante todo o restante da história do nosso planeta, não havia florestas. A superfície era basicamente estéreo, a superfície fora da água. Ao longo do período chamado Devoniano, pequenas plantas surgiram, foram colonizando o continente, até que, no final desse período, grandes florestas existiram. E essas florestas são feitas de quê? De carbono. De onde saiu o carbono? Do ar. Retira carbono. Efeito inverso do efeito estufa, redução de temperatura. A matéria orgânica, lixiviada para os corpos d'água, levando à eutrofização dos corpos d'água, proliferação de bactérias e também redução do oxigênio. Ou seja, a gente não consegue imaginar o mundo hoje sem florestas. As florestas são, digamos assim, aquela visão atávica do mundo natural. Mas quando as florestas surgiram, elas geraram extinção em massa. Elas afetaram profundamente e levaram muitas formas de vida à extinção. Aí a pergunta que fica, a gente estaria hoje vivendo a sexta extinção em massa? Por que a gente fala de sexta? Porque convencionou-se que existem cinco grandes extinções em massa ao longo do fanerozoico, que é o último 500 milhões de anos. Então, a gente estaria hoje, pela ação humana, vivendo a sexta extinção em massa? Para muitos autores, sim. A gente tem livros falando da sexta extinção, artigos científicos na Nature, cadê? A sexta extinção. Na Science, aqui, a sexta extinção. Mas será que a gente realmente sabe se está vivendo uma extinção em massa? A pergunta é, a gente tem ideia das espécies que existem hoje em dia? A minha resposta é não. A gente tem três grandes linhagens, só para dar um exemplo, que tem mais ou menos o mesmo tempo de história evolutiva, que são as plantas, nós, os animais e os fungos. Quantas espécies de animais a gente conhece? Quase um milhão. Quantas espécies de plantas? Mais ou menos 300 mil. Desculpa, 200 mil. Quantas espécies de fungo? Menos de 50 mil. Cadê essa diversidade equivalente de plantas e fungos? Por que a gente conhece mais animais? Porque nós somos animais. Nós conseguimos diferenciar muito melhor, mesmo que seja uma barata de uma formiga, de um molusco, do que os diferentes tipos de fungo. E tem muito mais pesquisadores pesquisando animais do que esses outros organismos. Então, o nosso desconhecimento da diversidade é muito grande. E todas as estimativas que tratam do número de espécies através do tempo vêem claramente que, há pelo menos 200 anos, o número de espécies conhecidas vai aumentando constantemente. Por quê? Porque, obviamente, os biólogos continuam trabalhando. Esse ano já foi descrito uma nova espécie de tubarão. Então, é lógico, eu não estou falando que essas espécies surgiram, mas, se você simplesmente conta as espécies conhecidas ao longo do tempo, as espécies estão aumentando. E mesmo se você vai em alguns locais, um exemplo aqui, um estudo de mais de 200 anos também, a diversidade em pontos específicos do planeta, nesses últimos 200 anos, claramente mostra que não existe uma perda de diversidade em nível local para as plantas. É um estudo sobre plantas, não sobre animais. Ou seja, essa ideia de que a diversidade está diminuindo não é tão segura assim. Esse autor aqui, o Chris Thomas, é um professor da Universidade de York, na Inglaterra, na verdade, diz que a especiação da fauna urbana estaria aumentando a diversidade hoje em dia do que efetivamente diminuindo. Bom, já que o número de espécies não serve, vamos pensar em extinções. Tem esses gráficos aqui mostrando que as extinções vão aumentando nos últimos anos. Lembre-se que é um gráfico cumulativo, não é extinções por ano, é a somatória das extinções. Não é lógico que está subindo. Normalmente, se coloca a Revolução Industrial como ponto de separação. Mas quantas espécies se extinguiram antes da Revolução Industrial? Quase ninguém sabe. A gente sabe de bichos como o Dodô, com bichos grandes, e outros organismos que se extinguiram nessa época. Seguramente passariam despercebidos. E quantas espécies surgiram desde a Revolução Industrial? Também não sabemos. Então, a questão é que a gente só conta as extinções e não conta o surgimento de espécies. Obviamente, a gente vai ter um desbalanço aí na medida. Espécies que se extinguem atualmente, essa nem passaria despercebido. Esses animais, na verdade, são subespécies que são alçadas à categoria de espécies para aumentar o impacto. Então, é muito complicado. A viabilidade das populações também, em teoria, está diminuindo. Mas, se você analisar os próprios dados desses institutos, você analisou quantas espécies de tigre? Quarenta. Quantas espécies de rato? Quatro. Então, se você só conta as populações de espécies que estão ameaçadas em extinção, é lógico que as populações vão diminuir. Alguns estudos mostram que a maior parte das populações, um estudo sobre aves no Canadá aqui, estão estáveis, algumas sobem, outras descem, o que é normal. Espécies ameaçadas de extinção. No início das contagens, eram mais da metade. Hoje em dia, apenas 30. Quanto mais se conhece a biodiversidade, mais se conclui que uma porcentagem pequena dela tem vias de extinção. Vou passar isso aqui, que o tempo está ficando curto. E se você pegar essas porcentagens para a maior parte dos grupos, insetos, répteis, peixes, você tem um número que gira em torno de 10%, 15%, que é uma porcentagem normal. Por que seria diferente? Você não teria que ter uma porcentagem da fauna, da biota, sempre ameaçada de extinção? Porque, ao longo do tempo geológico, você tem extinção, tem surgimento das espécies. Então, esses 10%, 15% seria uma medida normal. Mesmo... Desculpa. Mesmo a questão dos peixes oceânicos, a gente sabe que as populações estão diminuindo, também, apenas uma porcentagem pequena de cerca de 10% das espécies estão em extinção. Então, por que essa suposta sexta extinção deveria ser contida? Dá para ver no subtítulo desse livro, da Elizabeth Colbert, que é uma história não natural. Por que ela é não natural? Porque ela foi produzida por um organismo que não é visto como natural. Foi até mencionado aqui recentemente, o homem faz parte da natureza. Mas a nossa sociedade ainda não entende isso. A gente não separa, a gente continua separando o homem da natureza. E a gente continua separando o homem da natureza por questões religiosas. A gente vive um universo religioso na maior parte do Ocidente, onde as religiões ocidentais separam nitidamente homem e ambiente. A ciência fez o caminho reverso. Copérnico mostrou que a Terra não está no centro do universo. Darwin mostrou que o ser humano não está no topo da evolução. Mas a gente continua não percebendo isso. Alguns anos atrás, teve aquele movimento Todos Somos Macacos. Quando eu percebi isso, eu falei, mas que legal, que ideia genial. E vindo até de quem não se esperava, digamos, jogadores de futebol e tal. E qual foi a reação da nossa intelectualidade? Cientificamente falando, o macaque é um animal que está passos atrás na evolução humana. Errado! Mas continua sendo primata. Se existe uma coisa que a gente sabe, com base científica, é que nós somos primatas, pelo amor de Deus. E aí você vê... Valeu. A gente continuamente não aceitando esses fatos. Essa é a visão que eu gosto. Você acredita em evolução? Não. Você não acha que os homens evoluíram nos macacos? Eu não vejo diferença nenhuma. Para a natureza, nós não somos diferentes de nada. Então, por que as nossas excretas são diferentes das excretas de outros organismos? Se os nossos gases aumentam a temperatura da Terra, e as plumas fecais das baleias diminuem a temperatura da Terra, por que a gente está errado e as baleias não? Por que as nossas excretas são vistas diferentes? Porque nós somos vistos diferentes. Nós somos... Não somos par da natureza. E essa é uma frase do Terence super conhecida, né? Eu sou humano e nada do que é humano me é estranho. Eu gosto de inverter um pouquinho isso aí. Eu gosto de falar que o homem é parte da natureza. E nada do que é do homem é estranho à natureza. E outra coisa religiosa que aparece no meio é a questão do equilíbrio ambiental, né? Vamos fazer o nosso planeta legal de novo. Quando que ele era legal? No quaternário, no terciário, na época dos dinossauros? Essa questão de equilíbrio ambiental. Essa é a maior falácia da história da biologia. É uma coisa que simplesmente não existe. Se existisse equilíbrio ambiental, nenhum organismo teria evoluído nos últimos quatro bilhões de anos da história do planeta. Então, de novo, um ranço que atrapalha a nossa visão do ambientalismo. Aqui é um gráfico mostrando as variações da diversidade ao longo do tempo geológico. Quando a gente fala em conservar a diversidade da vida, a gente fala em criar uma estase na diversidade que a gente conhece. A nossa memória é a memória de você ver uma capivara, você ver uma onça. Eu nunca vi uma onça ao vivo, mas pelo menos no mato. Mas essa é a memória que a gente quer cultivar. Mas se as flutuações de diversidade parassem, que tipo de animais poderiam surgir no futuro que a gente estaria perdendo? E, na verdade, o que a gente estaria vendo é simplesmente a morte clínica do nosso planeta. Extinções e surgimentos de espécies ocorrem. Como salvar o planeta? Essa é uma das maiores bobagens que já foi dita. Aparece em todo o livro didático. O planeta Terra está em sérias ameaças. Desculpa, no site daqui também. O sistema está matando o planeta. Nós estamos nesse cantinho aqui. Que arrogante da gente achar que a gente está fazendo alguma coisa para afetar esse planeta. Meu Deus! George Carlin tem uma apresentação que é genial. Seria interessante você chegar para esse cara aqui, fugindo da explosão do Pinatuba e perguntar assim, Você está se sentindo uma ameaça ao planeta hoje? Né? Essa figura é genial. Quem que está segurando o planeta? Eu costumo perguntar para os meus alunos. Ele fala, o ser humano. Não! É um monstro intergaláctico gigantesco, porque nós estamos ali dentro. Nós somos parte do planeta. E só para terminar, tem uma história muito legal, uma crônica do Luciano Veríssimo, que é quando Albert Peck fala com as flores. Tenho só cinco minutos. O Albert Peck foi um arquiteto nazista. Ele foi julgado em Nuremberg. Ficou, não sei, 50 anos preso na prisão de Spandau em Berlim. Tudo isso é história. E ele, efetivamente, cumpriu a sua pena e foi liberado. Então, ele saiu da prisão, viveu mais alguns anos. E, na prisão, ele foi um jardineiro. Então, o Luiz Fernando Veríssimo conta, digamos assim, cria uma história sobre essa despedida dele. O Albert Peck chega para o jardim que ele cultivava. Que legal, olha o jardim aqui. Ele falou assim, olha, galera, eu estou indo embora. Eu fiquei cuidando de vocês há tanto tempo, né? Que, infelizmente, agora eu estou saindo. Vocês vão ter que se cuidar sozinhos, não sei o quê. Aí, uma das plantinhas virou para ele e falou assim, nossa, mas você foi um jardineiro tão bom assim. Ah, eu fiz o possível, blá, blá, blá. Ele perguntou para ele, mas como que um jardineiro tão legal, que cuidou tão bem da gente, ficou preso por tanto tempo? Ele falou assim, ah, eu tentei fazer exatamente o mesmo que a Europa. Expurgar a erva da linha do comunismo, os pulgões judeus e por aí vai. E aí, o que a gente quer? Perguntaram para ele, e agora o que vai acontecer com a gente? Ah, vocês vão virar uma mata, uma floresta. O que a gente quer? A gente quer realmente fazer parte da natureza e chegar à conclusão que o que a gente está vivendo hoje, aqui nesse momento, nesse auditório, é tão natural quanto qualquer várzea, né? Igapó amazônico. E aceitar também que, se você quer preservar a biodiversidade, você tem que preservar toda a biodiversidade, não somente aquela que você acha interessante. Então, por fim, a gente tem que decidir se a gente está efetivamente disposto a conservar a natureza como parte dela ou se a gente, no fundo, está querendo simplesmente criar um jardim para o nosso deleite. Muito obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.